Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O esporte vem ajudando crianças e adolescentes carentes pelo projeto Forças no Esporte, nas Forças Armadas. Hoje o ministro da Defesa, Ron Jugman, visitou uma turma no Rio de Janeiro, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha. Quem acompanhou foi a repórter Luana Karen. Vamos conversar com ela ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Oi, Luana, boa noite. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a todos. O Forças do Esporte é um projeto social criado a partir de uma parceria entre os Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário. Ele atende cerca de 21 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em 26 estados e tem como objetivo ampliar o acesso à prática e à cultura de esportes. Os alunos participam, então, de atividades esportivas, de reforço escolar, educacionais, de lazer, de laboratório de informática, facilitando também o ingresso no mercado de trabalho. O repórter Ney Pereira visitou um centro de treinamento do Exército em Brasília para conhecer o projeto. Vamos ver. O Samuel tem 13 anos e ainda está no quinto ano do ensino fundamental. Ele não gostava de estudar e faltava muito à escola. Depois que começou a participar do projeto Forças no Esporte, do governo federal, ele ficou mais disciplinado. Nunca mais ele faltou. Ele não faltou, tem melhorado os rendimentos. E, por incrível que pareça, o melhor ainda, ele é muito bom em campo, um excelente jogador. Eu gosto muito do futebol. Então, eu vou começar a jogar bola aí no futebol agora. Depois das atividades, os alunos almoçam aqui e, em seguida, vão para as escolas. Só neste núcleo do Exército em Brasília, são 800 estudantes atendidos pelo programa. O Forças no Esporte beneficia cerca de 21 mil crianças carentes de 89 cidades de todo o país. José Ias começou no programa e já faz estágio para se tornar atleta de alto rendimento das Forças Armadas. Esse segundo tempo é um programa que é um exemplo para isso. É para tirar a criança da rua e colocar no esporte. Nós estamos com 145 atletas de alto rendimento, pertencente às três Forças Armadas. Já temos um número de medalhas interessantes. Já praticamente dobramos o número de medalhas que nós conseguimos na Olimpíada de Londres. Isso mostra que o nosso programa é um programa de sucesso. E as Forças Armadas pretendem continuar para que esse programa possa trazer mais frutos ainda para o Brasil propriamente dito. Bom, e nesses Jogos Olímpicos, os militares estão ganhando o pódio. Das 15 medalhas que nós recebemos até aqui, 12 são de atletas das Forças Armadas. Eles fazem parte do programa de alto rendimento, um programa que também tem feito muito sucesso. A seleção para esse programa é feita por meio de um edital público e leva em conta os resultados obtidos em competições nacionais e internacionais. A partir do momento em que os atletas são incorporados ao programa, eles passam a ter direito a todos os benefícios de um militar de carreira. E também passam a ter direito a usar as instalações das três Forças Armadas para poder fazer treinamentos. O ministro da Defesa, Raul Jogman, visitou hoje esse centro da Marinha aqui no Rio de Janeiro, o centro de educação física que os atletas usam também para fazer treinamento, os atletas medalhistas olímpicos. E disse que esse programa de alto rendimento também vai ser expandido para os atletas paralímpicos. Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro. Bom trabalho para você. O presidente, em exercício Michel Temer, convocou uma reunião nesta sexta-feira com ministros de Estado e representantes do Congresso para discutir o ajuste fiscal e outros temas de interesse do governo. O encontro é na capital paulista. Leonardo Meira traz as informações para a gente. A reunião acontece no escritório da Presidência da República, na Avenida Paulista, e o encontro é para afinar o diálogo com o Congresso Nacional e debater temas como o envio do orçamento para 2017, que deve ser realizado até o fim deste mês. A renegociação da dívida dos Estados, que está na Câmara dos Deputados, e a prorrogação da desvinculação das receitas da União, a DRU. Participam do encontro os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Planejamento, Diogo Oliveira, e da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, além dos líderes do governo no Senado, Aloysio Nunes, e na Câmara, André Moura, também estão na reunião. De São Paulo, Leonardo Meira. O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho. E para regular a atividade, desde 2008, o Brasil tem uma lei. Os estudantes não podem trabalhar mais do que 30 horas semanais e devem receber bolsa, auxílio e vale-transporte. Saiba mais na reportagem de Ney Pereira. Vivenciar a profissão na prática antes mesmo de terminar o curso. Isso é possível por meio do estágio. Iuri está no quinto semestre de administração e há seis meses estagia. A experiência já definiu a área que ele pretende atuar. Hoje eu pretendo me especializar na área de psicologia organizacional, onde vem tratar justamente do comportamento das pessoas dentro da organização. Segundo a Associação Brasileira de Estágios, de 40 a 60% dos estudantes que fazem estágio e estão no final do curso, são efetivados pelas empresas. Desde 2008, o país tem uma lei específica para regular o estágio. Os estudantes não podem trabalhar mais do que 30 horas semanais e devem receber bolsa, auxílio e vale-transporte. A remuneração média é de R$ 746,00, mas dependendo, pode chegar a R$ 1.600,00. Os principais benefícios da lei é a questão da redução da carga horária, onde ela é prevista o máximo de seis horas diárias, 30 horas semanais. Outra coisa que veio também como benefício foi a questão da obrigatoriedade do pagamento da bolsa, auxílio e também do auxílio transporte. O recesso remunerado após um ano de estágio, esse recesso é de 30 dias. E durante a avaliação acadêmica dele, ele tem uma redução de 50% da carga horária, mediante comprovação de declaração fornecida pela faculdade. O Brasil tem cerca de um milhão de estagiários, mas segundo o Ministério do Trabalho, o país tem potencial para que esse número chegue a 17 milhões. E o governo já atua para aumentar a abrangência do estágio. Nós estamos já em fase de implementação do Comitê Nacional do Estágio, o Comitê Interministerial, que vai juntar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, entidades da sociedade civil, para que nós possamos tratar item a item da legislação, para que possamos revisar e enxergar o que deve ser melhorado ou adequado diante das novas realidades que estão aí diante de nós. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou logo mais, às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.